Vamos fazer mais um agora aqui pessoal Aniversário de mãe Vamos ver a reação dela Estamos chegando Olha a cara dela Ai que divertido Pode bater palmas pra Marisa aí pessoal Vai curtir Vamos ver como é que vai ser Vou passar o celular Agora vamos ver como é que vai ser Pode bater palmas pra Marisa aí pessoal Pode bater palmas pra Marisa aí pessoal que fica pelo ar, tão doce é o perfume de você Inara, Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar, Inara é meu pé de luar, eu gosto quando vejo seu olhar, meu olhar, dizendo pra mim vem me amar, Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar, Inara é meu pé de luar, vou até baixar um pouquinho o som porque eu tava morrendo de dó de você, minha amiga. Queria que vocês cassem mais gentinho da Marisa, junta mais aqui, isso, junta mais aqui todo mundo. Miguel, fica você desse lado aqui, fica ali juntinho também, isso. Marisa, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou deixar você mais à vontade, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de meio milhão de seguidores e a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Eu tenho mais de 120 pessoas vendo você agora no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Marisa, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração, é o que eu penso, é o que eu sinto, mas principalmente o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é geralmente assim, eles olham pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem e a maioria pensa assim, meu Deus, que mico. Que vergonha. Tem mulher que fala assim, Deus me livre e recebeu um negócio desse. Tem homem que fala assim, se minha mulher faz isso, eu saio correndo. Minha amiga, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo agora, antes de vir pra cá. Eu sempre falo que na vida existem presentes que têm preço e existem presentes que têm valor. Preço? Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, não é? Valor. Vocês, vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta aqui pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar o valor de um abraço. E eu fiz essa pergunta na homenagem anterior e a mamãe da menina estava no céu. Aonde eu quero chegar? Você tem o privilégio de ter filhos, ter uma família, ter amigos que valorizam você enquanto você está presente. Porque o maior patrimônio que um ser humano vai ter na vida é a força da palavra família, amor e amizade. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e essa mulher fala assim, Deus me livre e recebeu. Eu sempre falo, fique tranquila, você nunca vai receber. Porque a mulher pra receber esse tipo de homenagem, ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. Tem homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, Deus me livre e recebeu. Eu falo pra ele, fique tranquilo. Nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que não merece. Você também não vai receber. Aonde eu quero chegar? Eu sempre falo, Marisa, que um carro decorado soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela, ele vem aqui e faz isso em cinco minutos. A minha missão não é essa, a minha proposta não é essa. Eu gosto muito, minha amiga, de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Eu, às vezes, quando faço loucura de amor, eu acabo sendo muito repetitivo das minhas palavras, das minhas falas, porque é o que eu penso, é o que eu acredito. Então, de verdade, é o que eu sinto. E se tem uma coisa que eu odeio fazer, minha amiga, é fazer a pessoa pagar a mica ou passar vergonha, porque essa não é a minha missão. A minha proposta aqui é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que os seus filhos têm por você, que a sua família tem por você, e transformar isso em algo visual. Sua mamãe deve ter muito, muito orgulho da mulher que você se transformou, porque mostra as gerações, porque para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que ser diferenciada. E você é, parabéns de verdade, e pode bater palmas que ela merece, merece mesmo. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Eu sempre falo que, quando eu falo de preço e valor, é uma coisa que eu acredito tanto, porque as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atrasadas a dinheiro. E são coisas que a gente lembra. Se eu perguntar para vocês aqui, conta alguma coisa da infância de vocês, pumba, vem na hora. Se eu perguntar para vocês, qual foi o presente que vocês ganharam no aniversário passado, vocês vão ficar assim, ó. Entendeu? É o que eu falo de preço e valor. Eu tenho uma mensagem para você, minha amiga, ouça com muito carinho. Queria que vocês ficassem mais juntinho da Marisa, que se ela desmaiar ela não cai no chão. E minha amiga, tudo isso é para você. Pode ser. Quando você vai lá, está no jogo, e você precisa de ajuda. Quando ouvir esta mensagem ao vivo, bater a sua porta, abra o coração. É o amor e a esperança, que tendo caminhado todos os dias e anos do nosso convívio em família, quer apenas entrar em sua vida e ocupar seus dias. Tudo o que queremos é que a alegria deste dia seja compartilhada com todos que estão aqui neste momento. Queremos dividir com as pessoas que ainda não te conhecem bem, um pouco das suas qualidades e o porquê te amamos tanto. Mãe, todo esse carinho, a preocupação e o eterno cuidado que tem pela nossa família, nos faz acreditar que não existe no mundo mulher mais completa e linda. Você consegue ser uma mãe sempre presente, uma mulher interessante e maravilhosa, e uma amiga fiel, do tipo que não encontramos com muita facilidade. Poderíamos ficar por horas citando apenas suas qualidades e certamente deixaríamos algumas de lado. Até mesmo seus pequenos defeitos passam despercebidos diante de tanto amor e dedicação. Você sempre foi, sempre será nosso hondo amigo e o refúgio para as horas mais difíceis, porque ninguém melhor que você para conhecer nossos medos e incertezas. Queremos compartilhar nossa felicidade por mais este aniversário e desejar que toda a alegria deste dia esteja presente em sua vida. Feliz aniversário e um grande beijo da sua família que te ama muito. Pode bater palmas que a nossa homenagem a Deus merece. E a dedicação, minha amiga, para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal da sua família. E eu tenho um recadinho para você que diz mais ou menos assim. Mãe, se às vezes temos as nossas diferenças, qual é a mãe e filho que nunca teve? E essa foi a forma que nós encontramos para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Foi a forma que nós encontramos para te dizer obrigado. Obrigado por fazer parte de nossas vidas e da nossa história. Obrigado por ser essa mulher incrível que aprendemos a amar, respeitar, confiar e admirar. Essa foi a forma que nós encontramos para te dizer feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí pessoal. Você sabe minha amiga que de verdade eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família na minha opinião pessoal nem é loucura de amor. Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família chama-se TEMPO. O tempo que a sua família se entregou para estar aqui, para você, por você, para escolher as canções. Eu sempre falo que por incrível que pareça, né, essa pandemia e essa quarentena, ela veio para nos mostrar o valor de um abraço, não é? O valor de um aperto de mão. E eu conversei com uma mocinha por telefone, pelo zap zap, e pensa numa mulher que gosta de falar no zap. Você fala assim, bom dia. Então eu queria chamar minha amiga Ketney aqui. Vem cá, Ketney. Uma salva de palmas! Não estava combinado, né? Você sabe que a gente, por causa dessa pandemia, Ketney, a gente tem que trabalhar de uma forma segura. Para você, para mim e para todo mundo. Então vamos higienizar as suas mãos. Eu vou higienizar o microfone. Olha para sua mamãe. Relaxa, respira e fala o que vem do coração, beleza? Uma salva de palmas, pessoal! Eu quero que você saiba que não é novidade para ninguém aqui, que eu te amo muito. Eu sou louca, apaixonada por você. Isso é um simples, pequeno motivo e eu vou mostrar que eu te amo muito. Não! Tô nervosa! Te amo! Pode bater palmas aí, pessoal! Lindo! Bom, a Ketney veio. Quem mais? Deixa o microfone aberto. Vem, amiga! Pegue suas mãos. A outra. Uma salva de palmas! Mãe, eu queria te dizer que o mundo faz a gente desistir de muitas coisas. As pessoas são muito maldoas, mas você é a pessoa com quem eu acordo, olho para você. Eu tenho vontade de fazer o meu melhor, de dar o meu melhor sempre. Muitas vezes eu penso em desistir, olho para o lado e penso que não vai valer a pena, mas quando eu olho para você eu falo, não, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me esforçar mais, porque é graças a ela que ela me trouxe aqui. Ela não desistiu de mim e eu não posso fazer isso com ninguém, entendeu? Eu te amo. Eu te amo muito. Vai dar um beijo nos dois da mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal! Que coisa linda! Não desistiu de mim Não desistiu de mim Olha, Marisa, pensa no lado bom. Ninguém chegou aqui e falou assim, mãe, me empresta dez contas. Hã? Eu acho que a nossa homenageada tinha que... Mais alguém? Queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha. Vem, mestre. Me dê suas mãos. Como é o nome do pequenininho? Vem cá, Arthur. Chega mais aqui. Nome de rei. Fica do ladinho aqui do... Isso. Uma salva de palmas! Oi, Tom. Bom, eu sou o Gênero, né? Eu tenho que falar da Marisa, que eu sempre falo pra Ruth, dos torcitos dela, que ela é uma mãe especial, entendeu? Porque uma mãe, né? Criar três filhos não é fácil. E mãe e pai, praticamente ela foi uma mãe e pai. Então, assim, eu sempre agradecer muito a mãe que elas têm, entendeu? Porque ela teve uma mãe e uma... Tinha um pai ao mesmo tempo. E eu só tenho que desejar felicidade pra ela, uma sala que eu amo, que eu gosto muito. E muito obrigado por ter sido por causa da filha dela. Eu amo demais. Eu te amo por tabela, hein? Vai dormir pelado hoje, hein? Ai, que beleza! Pode bater palma, né? Ah, que bonitinho. Vem cá, Arthur. Eu sei que você tá morrendo de vergonha, né? Vou me dar suas mãos. Mas só o fato de você estar aqui, mostra que o amor que você tem por ela é maior do que a tua timidez. Então, respira, fala o que você quiser pra tua mãe, beleza? Uma salva de palmas, pessoal! Mãe, muito obrigado por todos. Não é qualquer pessoa que vai lá no mercado, faz um gosto pra uma pessoa e fala Mãe, você pode comprar alguma coisa pra mim? Aí, você vai lá e fala Aí quando você vai lá, você não pode comprar. Aí, você vai lá e eu resisto e você compra pra mim. Não é qualquer pessoa que fala isso e compra pra mim. Eu te amo, hein? Pode bater palmas aí, pessoal. Você sabe que a gente tava falando sobre isso hoje, Marisa? A gente tava falando dos perrengues, né, Miguel? O Miguel, meu cinegrafista, meu sócio de Loucura de Amor também. E a gente, ele mesmo chegou a passar um perrengue tão grande que a mãe não levava no mercado pra não ficar pedindo as coisas, né? E vocês imaginam um pouquinho aqui, né? Comia só macarrão porque dava sustância, não é não, Miguel? E você vê um depoimento desse do Arthur, que por incrível que pareça, a gente acha engraçado, divertido, mas olha o detalhe que ele foi buscar. Parabéns, Arthur. Parabéns, cara. Pode bater palmas aqui, ele merece, merece mesmo. Você viu como ele não falou, tipo, obrigado por algo que você... Olha como é pequeno. Como é pequeno. As coisas mais importantes na vida da gente são pequenas. É incrível isso. Vem cá, minha amiga Marisa. Eu queria que você viesse agradecer esse presente. Pode bater palmas aí, pessoal. Adorei o Arthur. Deixei o máximo. Sem palavras. Meu Deus. Eu quero agradecer a minha gangue, porque é uma gangue do bem, né? Que eu não esperava que eu apronte com todos e não imaginava que eles iam afrontar isso comigo, né? E eu quero agradecer de coração. Eu amo todos vocês. Minha amiga Thalita faz oito anos que eu não a vejo. A Sandra, minha amiga querida, Dona Nádia, Juan, a Márcia, a Dona Maria. Amo todos vocês, minhas filhas. Obrigada. Obrigada, Arthur. Obrigada. Nem imaginava, nem ia fazer festa com o Arthur. Estava recém-operado. Tem dois dias. Eu estou aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês. Amo vocês. Obrigada. Vai lá, juntinhos da família. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. Cumprimentando a Marisa aí, pessoal. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. Eu queria todo mundo bem juntinho da Marisa. de frente pra mim aqui, galera. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu... Solta a voz, rapí. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. Eu vou cumprimentar a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. E vamos cumprimentar a nossa homenageada. É friki! É friki, é friki, é friki, é friki. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, do Marisa. A, si, do Marisa. A, si, do Marisa. Para encerrar a sua linhagem, pessoal, um abraço de Thelminha da Marisa! A, si, do Marisa. Obrigado por dedicar o tempo de vocês para assistir os nossos vídeos. Muito obrigado. Eu sei que tem muita gente que fica ansiosa esperando para a gente postar vídeo, postar live. E quando a gente não coloca, às vezes, no dia, o pessoal fica meio triste. Então, eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês. Muito obrigado, gente. De verdade. Pelo tempo, principalmente pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Beijo! Vamos aqui, ó. Quem sabe esse carro não aparece aí na casa de vocês. A gente está aqui na Zona Leste de São Paulo. Atendendo São Paulo, Guarulhos e região. Qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp. É o 11962704454. Obrigado a cada um de vocês que deixou os comentários aqui, pessoal. Agradecer a Cíntia. Agradecer a Cláudia. Agradecer a Azuleide. Obrigado, de verdade. Marta Rodrigues, Edna Lúcia, Marcela Queiroz, Cíntia Santos, Joeliza, Maria Bestilha, Marinalva. Muito obrigado. Fabiana Santos, Marta Rodrigues, Ângela Teixeira, Cleus Amara. Todos vocês. Muito obrigado ao Emily. Obrigado a todos vocês. A Joaquim Ribeiro. A todos vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!